A segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe termina hoje. A expectativa é imunizar mais de 15 milhões de pessoas nesta etapa. Se você é caminhoneiro, motorista ou cobrador de transporte coletivo ou trabalhador portuário e ainda não procurou um posto de saúde para se vacinar contra a gripe, escute bem o recado deste motorista de ônibus. Todos os portos do Brasil já se encontram essa vacina disponível. Lembrando, é gratuito, não deixe de se vacinar. Outro motorista que já aproveitou a campanha para se imunizar foi o Teomar. Eu fui vacinar pela importância que teve, para prevenir de mais uma doença, para não... a gente fica muito exposto o tempo todo nesses ônibus aí. Fazem parte também do grupo prioritário da segunda fase da campanha, os indígenas, membros das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas, jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. Importante lembrar que a vacina não protege contra o coronavírus, mas protege contra outros tipos de vírus da gripe. E no sábado, dia 9, dia D da campanha, os postos também vão estar funcionando em todo o país. Procure um posto de saúde e leve a caderneta de vacinação.